Olá gente, como é que é? Sejam bem-vindos a este que é o quinto e penúltimo vídeo desta mini-série das mega-acquisições de filmes em formato DVD e Blu-ray para este mês. É verdade, uma pequena saga que eu criei este mês foram mais compras do que é costume e como é óbvio, isto para não ficar um vídeo muito grande, eu decidi dividir isto em 6 partes diferentes cada uma delas com mais de 10 minutos, ou seja, se eu fosse fazer um vídeo completo o vídeo teria bem mais que uma hora de duração e eu sei perfeitamente que nem toda a gente tem paciência para ver vídeos tão grandes, principalmente se forem vídeos assim, um tanto ou quanto chatos como aqueles que eu costumo fazer. Sim, eu tenho perfeita noção que estes vídeos não são para toda a gente são mais focados para aquela malta que gosta de vídeos de coleções, de cinema e por isso eu tenho perfeita noção que um vídeo de mais de uma hora de duração tudo seguido ficaria um tanto ou quanto arrastado, ok? Então, sem mais demoras e como já vai sendo o hábito este arrastamento de chouriços vamos passar ao que interessa, que são obviamente os filmes no formato Blu-ray. Vamos a isso! Bem, parece que faria aqui qualquer coisa porque era suposto eu apresentar 5 filmes por cada vídeo mas parece que desta vez para este vídeo só tenho aqui 4 filmes, não sei se troquei aqui alguma coisa e se fica algum a faltar, mas também se faltar fica para um vídeo de aquisições que seja feito mais para a frente mas vamos passar àquilo que interessa, vamos passar ao primeiro filme deste vídeo que é um clássico do cinema de terror, ficção científica estou a falar do filme Alien 3, a desforra que agora pode ser encontrada à venda por uns mesmos 5 euros esta edição tem a versão de cinema e a versão especial do filme Estendida que foi lançada em 2003, se não estou em erro e este é daqueles filmes da saga Alien que muita gente não gostou dele porque o filme parece que teve muitos problemas na altura de ser feito problemas de orçamento, problemas por trás das câmaras teve imensos problemas e o filme, portanto, na altura foi atrasado porque era suposto ter estreado numa certa altura e acabou por estrear uns tempos depois foi uma confusão imensa mas eu não sei porque é que as pessoas falam tão mal deste filme eu gostei, eu vi o filme na altura pela primeira vez em VHS se não estou em erro, eu acho até que este foi o primeiro filme do Alien que eu vi porque eu não os vi todos por ordem cronológica e pelo que eu vi, eu gostei, o filme em si também tem aquele ambiente obscuro que os filmes do Alien costumam ter ok, não tem tanta ação, se calhar, como era suposto ter e mesmo as cenas com o Alien não são tantas, se calhar, como as pessoas queriam bem, como falámos do Alien 3, a desforra, por não falar do Alien 4, o regresso este é o quarto filme da saga Alien e é também descrito como não sendo um dos melhores muita gente prefere o primeiro e o segundo obviamente são os melhores este aqui já se baseia muito no gore este filme é talvez o mais violento de todos eles este filme tem aqui um pouco de tudo tem tripas a voar, tem decapitações, tem tudo e mais alguma coisa é só vocês escolherem não que os filmes anteriores não tivessem mas este aqui vai, digamos que um passo mais além fica dentro daquela coisa do Alien na mesma mas eu acho que em certas ocasiões eles aqui já puseram o gore mesmo só para dar aquele impacto só para a pessoa ficar e coisa assim do género mas é um filme porreiro eu gosto, tem a ação, tem aquele ambiente do Alien todos os filmes conseguem proporcionar também tem a edição de cinema e a edição estendida que também foi lançada em 2003 a nível de extras só tem aqui as tais cenas iluminadas e pouco mais mais uma vez, se vocês quiserem uma edição mais completa tem a outra que tem os 4 filmes e o material de bónus mas esta também por 5 euros pronto é um filme porreiro, é um filme que eu gosto é um filme de ficção científica, com terror, com ação o próprio ambiente destes filmes é muito porreiro tem aquele ambiente obscuro que ajuda a dar aquela atenção porque nós não sabemos onde é que os aliens estão nem nada disso e é sempre uma mais-valia neste género de filmes porque é isso que faz com que os filmes deste género funcionem bem pois é, e como agora estou com a pancada dos filmes do Alien porque não juntar aqui ao vídeo o Alien Covenant este é o mais recente filme da saga Alien e este filme também tem um steelbook mas que está à venda por 20 euros e só por estar em steelbook acho que não vale a pena até porque o steelbook, apesar de não ser feio achei assim um pouco pobrezinho mas lá está, são gostos mas se eu conseguir encontrar o filme a 5 euros 5 euros é um filme que tem para aí um ano nem tanto se calhar vale sempre a pena já para não falar no facto que tem aqui os extras todos vem aqui tudo XPTO, tem os making-offs tem tudo aqui à maneira só não está em uma edição especial em steelbook mas para mim isso também é o menos é certo que de vez em quando eu tento comprar as coisas em steelbook mas isso aí é quando elas me chamam a atenção este não havia necessidade de o fazer e por isso 5 euros é isto é que ainda me está a deixar mais parvo porque este não é um filme propriamente antigo e já se puder encontrar aí à venda por 5 euros obviamente que um gajo não vai dizer que não só se fosse parvo, não é? e é um filme que muita gente não gostou mas que eu não achei assim tão péssimo quanto isso não é um bom filme, sim há melhores filmes do Alien mas não é mau também e é talvez um dos mais violentos da saga Alien ok, afinal acabei por encontrar o filme que faltava eu sabia, eu não estou maluco eu sabia que eram 5 filmes que eu tinha aqui para apresentar neste vídeo é mais um filme de ficção científica e vão acabar por ser 5 filmes na mesma que vou apresentar em vídeo e não 4 e o filme que eu tenho aqui para vos mostrar agora é o filme Passageiros como eu já disse, é mais um filme de ficção científica que eu já tinha visto o trailer aliás, eu não compro nada sem saber minimamente do que é que estou a comprar e este caso é mais um desses filmes eu ainda não vi o filme só vi algumas imagens no trailer mas eu gosto de filmes deste género e como tem aqui o Chris Pratt e a Jennifer Lawrence que são dois dos atores de topo agora da atualidade decidi, pá, vou experimentar e este filme ficou por 2,5 euros em Blu-ray também é um filme relativamente recente 2,5 euros em Blu-ray novo como dizer que não, não é? o filme em si, como eu já disse sei muito pouco dele mas pelo trailer parece-me ser um filme interessante e parece ter aqui um tom de shining e tudo mais porque, segundo eu me apercebi no trailer o filme é muito vazio a nível de personagens ou seja, tem apenas 4 personagens principais e o resto não tem praticamente mais ninguém a não ser numa outra cena que talvez possa aparecer lá para o fim não sei como é que isso funciona e o filme é muito baseado em 3 ou 4 personagens que até aparecem nos trailers e dá, não sei, tem aqui qualquer coisa que pelo trailer fazia lembrar o filme The Shining e isso é uma coisa que me atraiu muito ao filme aliás, o filme The Shining é um que eu tenciono comprar assim que conseguir encontrá-lo a um preço porreiro mas este é daqueles que obviamente não podia deixar escapar a oportunidade 2,5 euros novo é isto é que entusiasma qualquer pessoa que goste de comprar filmes em formato físico principalmente quando são filmes que são relativamente novos não estão à venda há muito tempo e estarem à venda por estes preços eu acho que qualquer pessoa ficaria satisfeita, não é? qualquer um de vocês que também coleciona ou que gostaria de colecionar de certeza absoluta que iria ficar entusiasmado da mesma maneira como eu e vamos terminar aqui este vídeo com mais uma segunda parte de mais um filme que eu não tenho o primeiro mas que é um bom filme da ação é um filme que me surpreendeu a mim e até muita gente estou a falar do filme John Wick 2 há quem diga que este segundo filme é um pouco inferior ao primeiro e eu tenho que concordar não que este filme seja péssimo muito longe disso até porque neste filme Ken Reeves e Laurence Fishburne voltam a reencontrar-se no grande ecrã depois da trilogia de Matrix e é um filme cheio de ação tem também aquele tom de filme de assassinos com espionagem que o primeiro filme tinha aliás foi uma coisa que me chamou muito a atenção no primeiro filme foi que eu não sabia o que esperaram daquele filme ao início parecia um filme bastante básico bastante igual aos outros mas à medida que o filme foi avançando acabei por ver que o filme tinha ali qualquer coisa que o distinguia de outros filmes daquele género e este aqui eu ainda não o vi só vi imagens obviamente mas estou à espera de um bom filme não sei obviamente se vai ser melhor ou pior que o primeiro porque ainda não o vi estou apenas a ir atrás daquilo que já muita gente disse e é um filme que 5 euros também lá está também é um filme que não está à venda há muito tempo em alta definição já esteve à venda por 10 euros por 8 euros 5 euros um filme para ir com um ano se calhar nem tanto mais um para juntar à coleção e este é daqueles que até traz aqui como vocês podem ver alguns extras eu ainda não vi os extras também este é daqueles filmes que tirando aquilo que eu vi no trailer comprei-o completamente às cegas ou seja como gostei do primeiro parte do princípio que este aqui também deve ser um bom filme e com a certeza que vai ser mesmo que seja um pouco inferior ao primeiro mas com certeza absoluta que vai ser um bom filme por isso não pensei duas vezes e por 5 euros como é que um gajo poderia dizer que não é um filme à venda por 5 euros em Blu-ray ainda para mais um filme da ação e eu gosto de filmes da ação porque não não é? eu agora estou aqui todo entusiasmado exatamente porque estou a conseguir eu e de certeza muitos de vocês estamos a conseguir comprar alguns destes filmes em alta definição por preços bem à maneira e isso obviamente é sempre uma mais-valia e pronto pessoal assim terminamos este quinto vídeo vamos a caminho do último vídeo não digo que é o mais épico mas é o último vídeo não é? é um vídeo tão bom como qualquer outro e não é por ser o último que vai ser pior espero que vocês tenham gostado deste vídeo e dos outros que vieram anteriormente espero que gostem do vídeo que está para vir e sem nada para dizer vou-me despedir de todos vocês deste vídeo até ao próximo e corta para este e até ao próximo